Música Que maravilha gente! Estou aqui de novo junto ao meu povo, minha gente amiga Quem me conhece sabe que eu detesto intriga Uma saudade enorme com me deita e dorme no meu coração Remédio indicado pra quem está errado é pedir perdão Hoje tu tá bem, eu vim te procurar Vamos fazer as pazes, tenho tantas frases pra me agradar Hoje tu tá bem, eu vim te procurar Vá de céu e solto, estou aqui que volta pra meu bem beijar Música Por uma brigadora, quanta coisa boa a gente está perdendo Sertão em noite branca, o dia amanhecendo Nossa conversão linda tem segredo ainda para um século mais Hoje tu tá bem, eu vim te procurar Fazer as pazes, tenho tantas frases pra te agradar Hoje tu tá bem, eu vim te procurar Onde tu tá bem, eu vim te procurar Música 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 Música